Como as galinhas dominaram o mundo? As galinhas mudaram o rumo da história do nosso planeta. Bom, pelo menos é o que diz a lenda. Temístocles foi um político e general ateniense que teve a dura missão de evitar que os persas invadissem Atenas no século V, antes da Era Comum. Diz a lenda que no caminho para a batalha, Temístocles viu dois galos brigando na beira da estrada. Temístocles, que além de general, também era coach, virou para sua tropa e disse Eis que estes não lutam pelos seus deuses de sua casa, pelos monumentos de seus antepassados, pela glória, pela liberdade ou pela segurança de seus filhos, mas apenas porque um não dará lugar ao outro. E foi assim que Temístocles teria inspirado os soldados gregos, que bravamente lutaram e expulsaram os invasores, preservando o que viria a ser o berço da civilização ocidental. Sim, a origem da civilização ocidental pode estar ligada a uma rinha de galo. O que explicaria muita coisa, né? Mas deixando as lendas de lado, vamos aos fatos. E o fato é que, de certa maneira, as galinhas dominam o nosso mundo. Existem hoje cerca de 33 bilhões de galinhas espalhadas pelo planeta. Ou seja, se as galinhas tivessem uma epifania de consciência de classe e resolvessem se rebelar contra os seres humanos, cada ser humano teria que lutar contra 4 ou 5 galinhas. Enquanto essa rebelião aí não acontece, os cientistas tentam desvendar como as galinhas surgiram e como elas se tornaram quase que ionipresentes no nosso planeta. As galinhas são aves galiformes, um grupo das aves bastante diverso que inclui outros animais bem conhecidos, como codornas, pavões, fazões, perdizes e perus. Os galiformes são bichos de comportamento no mínimo questionável. São aves que, ao invés de aproveitarem suas asas para sair voando livremente por aí, preferem passar a maior parte do tempo ciscando no chão. Pode parecer loucura, mas segundo uma teoria recente, as aves que conhecemos hoje só existem por causa desse comportamento. Você já deve saber o que aconteceu há 65 milhões de anos. Um asteroide colidiu com a Terra e desencadeou uma série de eventos que causaram uma extinção em massa. Dentre os bichos extintos, estavam os dinossauros. Mas nem todos os dinossauros. Um pequeno grupo de dinossauros conseguiu sobreviver a essa extinção em massa. Esses dinossauros que sobreviveram à extinção são hoje chamados de aves. Segundo essa teoria recente, ainda um pouco controversa, as aves que viviam nas árvores também foram extintas, já que o impacto do asteroide incendiou e botou abaixo a maior parte das florestas. Quem sobreviveu foram justamente aquelas aves que viviam no chão, se alimentando de sementes e pequenos invertebrados. Foi a partir desses dinossauros avianos sobreviventes, que preferiam ficar no chão comendo sementes, que surgiram todas as outras linhagens de aves que conhecemos hoje, incluindo os galináceos, que conservaram essa característica de preferir ficar no chão. A história da vida na Terra é mesmo cheia de reviravoltas. Foram as mesmas características que salvaram as aves de uma extinção em massa que tornaram as galinhas tão atrativas e fáceis de domesticar. As galinhas são bichos domesticados. E como todo bicho domesticado, elas também têm um ancestral selvagem. Darwin foi um dos primeiros a suspeitar que as galinhas são resultado da domesticação do galos-galos, conhecido popularmente como galo-banquiva, um galináceo selvagem que habita florestas tropicais asiáticas. Análises genéticas recentes confirmaram essa suspeita de Darwin. A galinha é mesmo uma versão domesticada do galo-banquiva. Só que existem cinco subespécies de galo-banquiva espalhadas pela Ásia. Por muito tempo, os cientistas discutiram qual ou quais dessas espécies foram domesticadas e deram origem às galinhas que conhecemos hoje. Depois que foi domesticada, a galinha se espalhou pela Ásia e cruzou com essas subespécies, incorporando em seu DNA genes dessas subespécies selvagens. Ou seja, a galinha doméstica atual compartilha genes com diversas subespécies e até com outras espécies de galináceos selvagens. Isso tudo dificulta saber qual desses bichos é a matriarca selvagem das galinhas. Mas, de acordo com um estudo mais recente, publicado em 2020, a matriarca selvagem das galinhas é a subespécie de galo-banquiva que hoje vive na região da antiga Birmania. Recentemente, os cientistas também conseguiram pistas importantes sobre quando e como começou essa domesticação. Até pouco tempo atrás, alguns cientistas sugeriam que as galinhas começaram a ser domesticadas há 10 mil anos na China. Só que as evidências que apoiavam essa afirmação não eram muito confiáveis. É que, além de toda a bagunça no DNA das galinhas, também é muito difícil identificar e datar corretamente os ossos de galinhas encontrados em sítios arqueológicos. Por isso, cientistas passaram 10 anos revisando e corrigindo as datações de ossos de galinhas encontrados em escavações arqueológicas na Ásia. A partir dessas revisões, os cientistas descobriram que o registro confiável mais antigo de domesticação de uma galinha vem da Tailândia, há cerca de 3.500 anos. Nesse estudo, os cientistas também descobriram uma forte correlação entre domesticação de galinhas e cultivo de cereais, como arroz e milhete. Ao que tudo indica, quem atraiu os galos banquivas selvagens para mais perto dos humanos foram esses cereais. E assim, os galos banquiva domesticados, cada vez mais mansos e mais parecidos com as galinhas atuais, foram se espalhando junto com cultivos de arroz pela Ásia e pela África. Pois é, a relação entre galinhas e arroz é muito mais antiga que aquela canja de galinha milagrosa que a sua avó faz para combater resfriado. Mas engana-se quem acha que as primeiras galinhas tinham como destino o almoço de domingo. Inicialmente, as galinhas não eram vistas como alimentos, fontes de proteína. Os primeiros indícios de galinhas domésticas são ossos enterrados junto com corpos humanos, sem sinais de que haviam sido comidas. Então, o mais provável é que no início as galinhas tivessem algum outro valor cultural, sendo criados como animais de estimação exóticos. Outros estudos também indicam que as primeiras galinhas foram domesticadas e comercializadas com a finalidade de utilizar os machos em brigas de galo durante rituais. Demorou algum tempo até que as galinhas fossem incorporadas na culinária. Foi durante o reinado de Cleópatra, há cerca de 2.300 anos, que os egípcios dominaram a técnica de incubação artificial de ovos de galinha. Mas foram os romanos que ajudaram a popularizar o uso de galinhas e ovos de galinhas como alimentos. Os romanos usavam os ovos para fazer omeletes e também recheavam as galinhas antes de cozinhar. Os romanos gostavam tanto de galinha que os criadores passaram a desenvolver técnicas de engorda desses bichos. Mas com a queda do Império Romano, veio também a queda no consumo de galinhas. Por séculos, as galinhas passaram a ser mais valorizadas pelos seus ovos do que pela sua coxa e sobrecoxa. Até porque as galinhas voltaram a ser animais franzinos, com pouca carne. Mas isso começou a mudar após o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, os americanos tiveram que diminuir o consumo de carne, especialmente carne bovina e suína. É que quase toda a produção de carne era destinada à alimentação dos soldados. Para o governo americano, a carne era tão importante quanto armas e munições para vencer a guerra. Com o fim da guerra, os americanos comuns passaram a desejar comer mais carne. Uma grande empresa viu nesse desejo uma grande oportunidade de negócios. Era a A&P Food Store, que na época era a maior varejista de alimentos dos Estados Unidos. A varejista de alimentos queria aproveitar esse desejo dos americanos de comer mais carne para impulsionar o consumo de carne de frango. Mas para isso, eles precisavam de uma galinha com coxas e peito enormes, capaz de alimentar uma família inteira e que fosse barato de produzir. Foi aí que surgiu o Frango do Amanhã, um concurso que contou com a participação de agricultores de todo o país, com o objetivo de obter um tipo de galinha a mais, bombada e rechonchuda. Os vencedores do concurso foram Henry Sadlio e Charles Vantress, mas não parou por aí. O concurso estimulou os criadores a continuar selecionando geneticamente aquelas galinhas que cresciam mais, em menos tempo e a um menor custo. Os frangos de hoje são resultados do Frango do Amanhã. Em 50 anos, as galinhas domésticas aumentaram cinco vezes de tamanho. A seleção e a engenharia genética transformaram as galinhas em máquinas de converter ração em proteína. No início dos anos de 1960, eram produzidas mundialmente cerca de 9 milhões de toneladas de carne de frango. Atualmente, são produzidas 127 milhões de toneladas, um número 13 vezes maior. O resultado é que hoje, se você colocar todas as aves do planeta em uma balança, 70% de todo o peso são galinhas. Você já deve ter ouvido falar no antropoceno, que é como alguns cientistas chamam o período geológico mais recente da história da Terra, caracterizado pelo impacto humano. Dentre os indicadores do antropoceno estão o acúmulo de materiais dos quais nos tornamos dependentes. Plástico, alumínio, agrotóxicos, fertilizantes e derivados de carbono. E recentemente, os cientistas incluíram as galinhas nessa lista de marcadores do antropoceno. As galinhas de hoje em quase nada lembram aqueles animais que conservaram as características que permitiram aos nossos dinossauros avianos sobreviverem a uma extinção em massa. As galinhas de hoje são geneticamente predispostas a depender da tecnologia agrícola. Elas não conseguem sobreviver na natureza como seus parentes selvagens. Isso porque os músculos desses bichos cresceram, mas os órgãos e ossos ficaram mais frágeis. Isso provoca sérios problemas de locomoção e dores nas articulações, além de insuficiência cardíaca e outras doenças metabólicas. Pensando no bem-estar animal, ou melhor, na capitalização do bem-estar animal, tem crescido a produção dos chamados frangos orgânicos, que são frangos criados ao ar livre, sem o uso de antibióticos e com alimentação 100% orgânica. O problema é que, ao contrário do modelo de produção convencional, é muito difícil produzir frangos orgânicos em massa para saciar a fome. No caso, não a fome das pessoas, mas a fome do sistema que nos tornou tão dependentes da carne de frango. Uma outra ideia bastante ousada é a carne cultivada em laboratório. Ao invés de cultivar um frango inteiro, o que é cultivado são as células-tronco de um pedacinho de músculo da galinha. Essa tecnologia está dando os primeiros passos e o custo de produção ainda é muito elevado. Mas o processo promete zerar o sofrimento animal e ainda ter um impacto ambiental muito menor. Algumas pessoas, especialmente grandes produtores de carne, dizem que isso é uma ideia absurda e utópica. Mas há 70 anos, a ideia de usar a ciência para criar um super frango a um custo mais baixo também foi vista como absurda e utópica. Mas é bom lembrar que nem sempre a tecnologia é a solução definitiva para os nossos problemas. Essas tecnologias de nada adiantam se não houverem mudanças nos nossos hábitos de consumo. As galinhas nem sempre foram assim tão dependentes de nós. E nós nem sempre fomos assim tão dependentes das galinhas. Dinossauros sobreviventes na selva. Que se tornaram pets exóticos. Que se tornaram gladiadores. Que se tornaram máquinas de converter ração em proteína para consumo humano. A história evolutiva e cultural das galinhas mostra que a nossa relação com seres vivos pode sim mudar. E mudar muito rápido quando se usa a ciência. Quer entrar? Esse aí é o Everton. Ele é mestre em biologia evolutiva e ele faz um doutorado em ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan. Mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp. O nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também está lá no Twitter. Com mais conteúdo sobre biologia. Geralmente agregado na hashtag BiotredBR. Que está aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz. Compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colá-lo no Twitter. Se vocês quiserem. O meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje, a gente vê o David, que manda uma mensagem para a vó, Maria Emília. Vó, a senhora foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Quando errei, você me auxiliou e me ajudou a melhorar. Você fará muita falta. Força, David! Beijo, gente! Beijo, gente!